Glória a Deus Louvado é o meu Santo gelo Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Boa noite. 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 Amém. É o meu grande oleiro Mas hoje eu aprendi Que o testado não tem prova Para ser aprovado Para ser o outro dia Tem que ser de barro Deus volta com o meu medo Mas o é tão fácil Ele vai descer Por isso eu aprendi Que a forma deu o encontro Matado com Deus Mas vai querer passar ela Para o povo seu Por isso hoje eu canto Só o Senhor é Belém Tchau, Lé, Gatinha, Olímpia Memora o hino Que sua santa O que tem a Deus Que tanto está a pé Se ele te torna Tanto a perna O que está a confinar Tente a Deus Que tanto está a presão A promessa foi Ele tem que ser, então vai voltar com o seu coração O deserto que fala, Deus ordena o fogo O deserto de água, ele tem em meio O deserto de alfim, cultura, tipo, sol Era o meu companheiro, o deserto de azeite Ele sempre oferece o lugar O deserto de alfim, cultura, tipo, sol Ele sempre oferece o lugar O deserto de alfim, cultura, tipo, sol 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 O deserto de alfim, cultura, tipo, sol